Tá em baixo, tá em baixo. Ele tá de SMG. Caraca, ele me acertou um tiro. O cara é fazeira pra caralho. Ele entrou aí dentro. Tem uma raiva desse pneu, quando você vai pular nele ele te joga pra trás. Tá em baixo de você. Eu vou subir pro mesmo lugar que você subiu. Você vê? O cara já te viu, hein? Toma essa daí. Você vai morrer, fera. Você vai morrer. Tem outro lá em cima. Lá em cima de você. Puxa. Puxa. Olha isso. Esse último foi batata, mano. Rude demais. Outro chegando. Tá vindo pelo mesmo lugar. O cara é muito ruim, velho. Como é que pode? Olha esses cara, velho. Os cara só é bom, tá ligado? Esse cara é muito bom de tiro, velho. Olha os babaca do caralho. Tô falando de você, velho. Tô falando de você, velho. O cara de 12 não deu conta de me matar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.